Oi gente, mais um super vídeo no ar, sigando o Igor falando, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso tema é uma pessoa falou de você para alguém e você vai ficar chocada ou chocada com o que essa pessoa falou, vou revelar para você o que ela falou e vou revelar também o nome, a primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, lembrando que é uma tiragem generalizada, adapte a sua situação, ok? Quero lembrar vocês também da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp está sempre na tela do vídeo, a resposta é dada sempre no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta é dada via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e ligação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, eu sou o Cigano Igor, peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba a notificação todas as vezes que um vídeo novo estiver no ar. Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal verde, para quem está casado, para quem já morou junto ou mora junto, já teve relacionamento sério. Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal verde, para essas pessoas que já tiveram relacionamento sério. Opção 3 é o cristal rosa, opção 4 é o cristal azul, para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo ou alguém que você já conhece, ok? Fácil de entender, né? Para quem não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir. Primeira opção é o cristal vermelho. Uma pessoa falou de você para alguém e eu vou revelar agora o que foi falado e também vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, ok? Traz para cá a sua energia, por favor. Então, pessoal, o cristal vermelho, começamos aqui com 10 de ouro. Essa tiragem é para quem já teve relacionamento. E essa pessoa que falou de você, o primeiro eu vou ler para quem já teve relacionamento, é a pessoa que você teve esse relacionamento, essa pessoa pensa em você com amor, pensa em você com carinho, é uma pessoa que ainda te deseja e deseja corrigir alguma situação que vocês tiveram de mal entendida, que levou vocês a se afastarem. Essa pessoa pretende ter uma nova chance, pretende sim correr atrás do prejuízo para tentar resolver esse problema de vocês e tentar se aproximar. Existe amor da parte dessa pessoa, essa pessoa que não quer um relacionamento desigual, esse ser humano aqui hoje vibra uma energia boa, de desejo, uma energia de amor ainda, e a pessoa acredita que você também sinta isso. E essa pessoa tem a pretensão de trazer para você algum tipo de estabilidade, algum tipo de relacionamento ainda. Essa pessoa vibra muito essa energia de tentar corrigir essa situação aí de vocês, tá? Posso falar para você que essa pessoa que hoje tem a tendência de correr atrás de você para tentar te oferecer estabilidade, exatamente. Essa pessoa tem a pretensão de trazer estabilidade para você ainda, querendo uma chance e botar um ponto final no ciclo ruim. 4 de copas. 4 de copas fala que essa pessoa hoje está vivendo um possível tédio, essa pessoa hoje não está bem, essa pessoa necessita de mudança e por isso acredita que pode resolver a situação de vocês para que vocês possam ficar bem de novo, tá, gente? Essa pessoa que carrega aí a vontade de resolver essa situação entende que o arrependimento é muito grande por estar longe de você, por estar afastado ou afastado, e essa pessoa quer resolver isso. Na carta 6 de espadas fala que quando essa pessoa se afastou de você, se afastou pela mente. Essa pessoa hoje está distante de você, mas vive te vigiando, vive pensando em você, e sabe que o momento é um dos melhores momentos para poder reparar o que aconteceu entre vocês. Então muitos de vocês, nos próximos dias, vão receber algum tipo de notícia dessa pessoa. E sim, essa pessoa fala de você assim para alguém, essa pessoa procura conselho com alguém relacionado a você, e por isso que essa pessoa está tomando coragem para poder agir e demonstrar desejo, demonstrar que te quer, demonstrar que está diferente, demonstrar que pode fazer as coisas diferente, essa pessoa hoje está acreditando muito que pode sim mudar a situação de vocês. Essa pessoa vai tomar iniciativa, muitos de vocês estão afastados há bastante tempo, tá, e outros estão recentes, mas essa pessoa vai agir, tá, e vejo aqui essa pessoa agindo com honestidade para poder conseguir esse objetivo que ele ou ela deseja, que é estar com você novamente. É uma pessoa que quando fala de você, fala com amor, fala com desejos, e vai sim querer te fazer algum tipo de convite, vai sim tomar iniciativa, está tomando coragem para isso, a movimentação vai acontecer e você vai ficar sabendo que essa pessoa quer falar com você, ou essa pessoa vai mandar diretamente uma mensagem para você, tá. Essa pessoa hoje está vivendo momentos ruins, está vivendo de forma aonde está carregando o mundo mais fortes, muita energia de arrependimento, e essa pessoa está querendo novos caminhos, e quer mudar a vida dele ou a vida dela, e quando se trata de mudança, refere-se à situação de vocês, essa pessoa quer mudar a situação de vocês, essa pessoa quer um recomeço, quer uma oportunidade de vir até você. Para quem não está separado, para quem vive com essa pessoa ainda, essa pessoa ama a família e por amar a família vai querer uma nova chance com você, de fazer as coisas diferentes, essa pessoa sabe que não estava se comportando muito bem no relacionamento, mas eu vejo essa pessoa dando um ciclo final nos problemas de vocês e entrando em uma harmonia com você. Essa pessoa hoje, essa pessoa que você mora ou que tem relacionamento vai mudar, vai aproveitar a oportunidade que você deu ou que você está dando para o relacionamento de vocês ficarem melhor. Vejo essa pessoa aqui querendo corrigir algum tipo de erro e deixando realmente os problemas para trás e reparando a situação de vocês. Se a movimentação é rápida, essa pessoa vai tentar corrigir os defeitos com mais rapidez. Vejo aqui que vai demonstrar desejo, vai demonstrar que te ama, vai te fazer acreditar que essa pessoa está tomando iniciativa para corrigir o relacionamento de vocês. Ou seja, seu relacionamento com esse ser humano, se não está bom, vai melhorar porque essa pessoa tem a consciência que vinha errando bastante, por não demonstrar o que sente, por ter deixado cair aquele encanto que vocês tinham e por estar fazendo besteira no casamento de vocês, essa pessoa vai corrigir isso. A energia da mesa, eu não falei, né pessoal? A energia da mesa é da pombogira, dama da noite, tá? Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar, ativa a energia da dama da noite na sua vida, essa entidade maravilhosa que ajuda muita gente, pessoal. Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que falou de você para alguém? Traz para cá a sua energia, mentaliza aí e vamos ver. Quem está gostando do canal, vamos ver aqui as letras das iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa que falou de você para alguém. Lembrando, se a letra não sair, não tem importância nenhuma se não sair a letra da pessoa, não quer dizer que não seja para você a tiragem, tá? Apenas é uma tiragem generalizada, tem gente que tem dificuldade de entender isso. Primeira letra, letra D. Segunda letra, letra S. Terceira letra, letra T. Quarta letra, letra N. Quinta letra, a letra A. E a sexta e última letra de hoje, a letra B, pessoal. Do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que falou de você para alguém. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar, ative a energia da Dama da Noite na sua vida. Essa entidade maravilhosa, essa entidade que ajuda. Se você ativar com fé, conversar com fé, você vai ter seu objetivo alcançado. Essa foi a opção do Cristal Vermelho. Lembrando a vocês, caso não tenha combinado com vocês, participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá, pessoal? O WhatsApp está sempre na tela do vídeo e a resposta é dada sempre no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, ok? Eu sou o Cigano Igor. Vamos agora para o Cristal Verde e também lembrando que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vamos agora para você que escolheu o Cristal da Cor Verde. Uma pessoa, um homem ou uma mulher falou de você para alguém e vou revelar para você quem é, ok? Lembrando, deixa três vezes o número sete e a palavra ativar para que você ative a energia da Pombogira Dama da Noite na sua vida. Vamos ver aqui agora? Quem é essa pessoa? Bom, começamos com o Quatro de Ouros. O Quatro de Ouros fala para a gente o seguinte, pessoal. Essa pessoa que falou de você para alguém é uma pessoa que, hoje, hoje, essa pessoa quer trazer para você uma razão. Essa pessoa quer te dar razão para determinadas situações que aconteceram. essa pessoa tem apego a você. Primeiro, eu vou ler para quem está separado dessa pessoa. Essa pessoa tem muito apego por você e eu vejo essa pessoa demonstrando isso, tá? Essa pessoa está sentindo saudade de você, vontade de se comunicar e vejo que é uma pessoa que tem receio de te perder. Tem receio de perder o amor que você sente. Por que isso? Porque muitos de vocês estão separados, estão afastados, mas essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Só não demonstra, né? Ou até mesmo nem fala com você. Mas eu vejo aqui uma energia que essa pessoa, hoje, hoje, está vibrando em relação a você. É o seguinte, a Carta Três de Paus fala de desejos. A Carta Três de Paus fala de renovação e fala de comunicação. Esse ser humano pensa em você. Por isso que você não consegue tirar ele ou ela dos pensamentos, porque essa pessoa fica chamando você ou pensando muito em você. Você, então, acaba aprisionando seus pensamentos. Essa pessoa vai querer se movimentar demonstrando ainda que tem sentimentos por você. É uma pessoa mais jovem na idade ou no pensamento ou na mente dessa pessoa. Uma pessoa meio infantil, de alguma forma, ou meio alegre demais. Mas você vai ter notícia desse ser humano porque essa pessoa resolveu valorizar você, tá? E você vai ter notícia dessa pessoa logo, logo. Aqui fala que para algumas pessoas vai demorar mais um pouquinho, mas vai haver uma reconciliação aonde você vai colher o que você tanto desejou, deseja. Só não aconteceu ainda porque muitos de vocês vibram uma dúvida muito forte, uma ansiedade muito forte. E quem vibra muito a falta nunca vai ter nada, tá? Você tem que vibrar que você já tem aquilo que você quer. Aqui fala que você que está vendo esse vídeo vai alcançar o objetivo, vai ter o que você quer em relação a essa pessoa. Essa pessoa vem procurar algum tipo de trauma que vocês tiveram. Essa pessoa vem para corrigir o erro que comentou com você aí. E hoje essa pessoa está se separando de alguém ou vai se separar de alguém para ficar com você, tá? Para quem sabe, logicamente, que essa pessoa tem alguém. se não é seu caso, desconsidere. Para você que está junto com essa pessoa, você mora com essa pessoa ou está nesse relacionamento. Esse ser humano aqui é uma pessoa que tem muito apego a você, mas desconfia muito de você. E essa desconfiança faz com que o seu relacionamento não fique tão bom como deveria. E essa pessoa, hoje, eu falo para você, não te esquece de jeito nenhum, fica sempre tentando saber o que você está fazendo. Essa pessoa até mesmo te vigia. Te ama, só que não sabe controlar isso, tá? Por isso que o relacionamento de vocês fica às vezes com um clima muito ruim aonde começam as brigas do nada. Mas eu vejo esse ser humano aqui demonstrando mais desejos, demonstrando mais o que quer e conversando com alguém que está orientando ele ou orientando ela a viver de uma forma diferente. Tem alguém que está conversando com essa pessoa aí porque ele ou ela fala de você para alguém e essa pessoa pega conselhos. E por isso que eu vejo essa pessoa melhorando, parando de desconfiar de você ou parando de fazer algum tipo de besteira que possa estar fazendo com você. Devido a essa conversa que essa pessoa tem com alguém, essa pessoa vai começar a te valorizar, vai começar a te dar valor. Veja essa pessoa curando também algum tipo de situação, constrangedor, alguma coisa que você não gostava, algum encontro, veja essa pessoa curando, essa pessoa tentando melhorar e te valorizando de uma forma melhor. Essa pessoa demonstrando para você que realmente quer a mudança. que realmente quer te valorizar. E vejo que você que está casado ou casado tem medo de se separar. Essa pessoa não se separa de você. O seu casamento não vai acabar. Por mais que estão tentando fazer isso, atrapalhar a sua vida, mas eu vejo o seu casamento continuando. Aqui pede para você evitar de falar da sua vida para os outros, tá? Não permita que terceiras pessoas fiquem dando opinião no seu relacionamento. a tendência é que vocês fiquem juntos, sim, por mais um tempo, bom, ou até mesmo até a vida toda. Depende, claro, da valorização e é uma consulta generalizada. Não tem como falar para todo mundo, mas a maioria das pessoas aqui vão continuar no relacionamento e para quem não tem relacionamento, essa pessoa volta para a sua vida. cristal da cor verde. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da pombogila seguindo a sua vida. Que bonito, hein, pessoal? Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Traz para cá a sua energia para você que teve relacionamento sério com essa pessoa ou ainda está nesse relacionamento sério. já morou junto ou mora junto, já foi casado, já foi casada. Vou tirar seis letras aqui e vamos ver se sai a letra dele. Mesmo se não sair a letra dele ou a letra dela não quer dizer que a tiragem não seja para você. Pega o que você ouviu, assista os outros juntinhos e não tem problema nenhum. Primeira letra dessa pessoa, a letra P do nome, sobrenome ou do apelido. Segunda letra, a letra Z. Terceira letra, a letra S. Quarta letra, a letra Y. Quinta letra, a letra C. E a sexta e última letra, a letra I. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que falou de você para alguém. O Cigano Igor revelou aqui para você. Gostou? Bom, preste bem atenção no que vai ser falado aqui, pessoal. Participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado. A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Ok? No mesmo dia, o único canal que responde no mesmo dia. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Cristal da cor rosa. Um homem ou uma mulher falou de você para alguém e eu vou revelar para você as letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Traz para cá a sua energia. Primeiro, eu vou ler para quem está no relacionamento ou já morou junto, já foi casado, já foi casada, tá? Depois eu leio para quem quer reconciliação. Não, desculpa que eu errei. vamos lá. Aqui é para quem nunca teve relacionamento com a pessoa, nunca teve nada sério, tá, pessoal? Aqui, opção 3, opção 4, são para pessoas que nunca tiveram nada com ninguém, pessoas que estão solteiras, estão conhecendo alguém ou até mesmo pessoas que já conhecem mas nunca teve nada sério. Desculpa o Eri. Cristal da cor rosa. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, vou ler agora para você. Começamos aqui com uma dama de pau. aqui fala que você vai ter notícias de uma pessoa que está te desejando bastante. É uma pessoa que vai demonstrar com rapidez e vai se movimentar para poder te fazer algum tipo de convite. Ou você já recebeu, ou você vai receber o convite dessa pessoa que quer sair com você, tá? Essa pessoa te deseja muito, essa pessoa vai vir com leveza, vai criar uma oportunidade para vocês ficarem juntos, para poder demonstrar para você que tem interesse em você. Independente da história desse ser humano, essa pessoa vai agir dessa maneira. A carta nove de espadas fala que essa pessoa é uma pessoa que vai agir com rapidez porque tem medo de perder essa oportunidade de ficar com você ou de investir em você, tá? Essa pessoa é um ser humano que hoje acredita muito que você pode ser a pessoa que ele ou ela sempre desejou. A carta sete de ouros fala que essa pessoa vai trabalhar duro para tentar conquistar você. Essa pessoa vai se esforçar para tentar ter alguma coisa com você, algum tipo de relacionamento, tá? Essa pessoa vai agir com rapidez para eliminar suas dúvidas porque você deve ter dúvidas se fica ou não com essa pessoa, se sai ou não com essa pessoa e essa pessoa vai tentar eliminar essas dúvidas para poder criar essa oportunidade para vocês saírem. Essa pessoa pretende trazer algum tipo de felicidade para você, fala sim de você para alguém, pergunta coisas de você porque essa pessoa quer demonstrar para você que é a pessoa ideal para você. Quando não está perto de você essa pessoa sente saudade de você. Algumas pessoas que escolheu essa opção já conhecem essa pessoa, já tem uma amizade, essa pessoa sente saudade de você e recorda de alguns momentos de vocês. Para quem está conhecendo essa pessoa agora, essa pessoa sente saudade dos momentos que vocês conversam quando não está com você logicamente. A carta dois de ouros fala de possibilidades. Há sim possibilidade de vocês ficarem juntos sim, tá? Aqui fala de chance e oportunidade para vocês ficarem juntos, flexibilidade e fala de uma amizade que pode virar uma amizade colorida ou até mesmo um relacionamento. Muitos de vocês estavam pedindo um relacionamento com alguém e está chegando essa pessoa ou já chegou essa pessoa, só que você que está vendo esse vídeo você pode estar com determinadas dúvidas se dá uma oportunidade ou não a espiritualidade fala para você tomar cuidado de não se arrepender de não dar oportunidade e aqui fala para você viver o dia de hoje não ficar fazendo muitos planos apenas viva existe atração física da sua parte também por essa pessoa e dessa pessoa por você e isso vai trazer prosperidade vai trazer sucesso vai trazer movimento que vocês tanto querem 5 de ouro é uma carta que fala para a gente que você deve estar carente assim como essa pessoa deve estar carente e vocês vão se completar aqui fala de sentimentos aqui fala que você que está vendo esse vídeo estava sentindo sozinha ou sozinho da mesma forma que esse ser humano está então por isso que a espiritualidade fala para você aproveitar o dia de hoje coloque 3 vezes o número 7 nos comentários é a palavra ativar ativa a energia da pombogira dama da noite na sua vida vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que falou sim de você para alguém pega conselho de você com alguém mentaliza essa pessoa traz para cá sua energia mesmo que não saia as iniciais dessa pessoa não quer dizer que a tiragem não seja para você tá bom? já se inscreveu no canal? já deixou seu like? ative o sininho aí para você ajudar o crescimento do canal para você que tirou o cristal rosa as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido são essas G P letra T letra H letra J e a letra F do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa desse amigo dessa pessoa que está conhecendo dessa pessoa que você já conhece e quer ter algum tipo de relacionamento com você eita participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico whatsapp na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado não é pessoal? resposta ali é gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp uma pessoa falou de você pra alguém e eu vou revelar pra você quem é essa pessoa e o que falou e as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido ok? pra você que colheu o cristal azul coloque 3 vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar ativa a energia da dama da noite na sua vida que essa pomogira é maravilhosa lembrando que essa opção aqui é pra quem nunca teve nada com essa pessoa é uma amizade nova uma amizade antiga começamos aqui com a dama de copas que fala que essa pessoa vai querer ter um compromisso com você criativo uma coisa diferente essa pessoa vai te mandar mensagem ou você já troca mensagem com essa pessoa e veja aqui alegrias vejo felicidades e grandes grandes oportunidades pra vocês vivenciarem coisas boas ao lado desse ser humano é uma pessoa que vai até se declarar pra você vai falar que tá gostando de você alguma coisa bem gostosa essa pessoa vai falar que vai mexer com você a carta dois de espadas fala que essa pessoa vai agir no racional não vai falar por falar vai falar o que realmente está sentindo e isso vai mexer com você tá é uma pessoa que tem um sentimento um pouco travado mas você vai ajudar esse ser humano a demonstrar essa pessoa vai agir está buscando confiança e logo logo essa pessoa vai se abrir pra você de uma forma ampla de uma forma onde você não vai ter dúvidas que esse ser humano vai sim ser aquela pessoa legal que você queria que aparecesse o nove de ouros fala de momentos favoráveis que você vai viver um momento aonde você vai conquistar seus objetivos ao lado dessa pessoa essa pessoa é uma pessoa boa que vai te dar algum tipo de estabilidade pra você correr atrás do que você quer dos seus objetivos essa pessoa vai te ajudar a ter confiança e vai trazer felicidade pra você eu vejo uma pessoa boa chegando na sua vida participando dos seus problemas das suas vitórias das suas alegrias um companheiro ou uma companheira verdadeira pra todos os momentos aqui fala o as de ouros fala de inícios de relacionamento início de oportunidade de você ter aquilo que você quer com estabilidade uma coisa sólida uma coisa verdadeira relacionamento sério se você quiser você vai ter com essa pessoa aqui vem sucesso vem momentos de você colocar os seus planos em prática sabe aqueles desejos que você queria aqueles planos que você faz essa pessoa vai contribuir pra tudo isso com você aqui falo haverá uma resolução dos seus problemas ao lado dessa pessoa vem momentos de riqueza afetiva vem momentos de amizade vem momentos aí de amor de parceria você está encontrando a pessoa que está chegando pra somar na sua vida é o que a espiritualidade fala através da pomogira dama da noite e aqui fala que você deve estar com um pouco de medo é normal ter medo tá e aqui fala que você vai ter que escolher o que você quer pra poder vivenciar tudo isso com essa pessoa momentos bons que essa pessoa você vai ter só depende única e exclusivamente de você 3 de ouros a carta que termina o jogo fala de sucesso estabilidade e uma transformação na sua vida ou seja ao lado dessa pessoa sua vida vai melhorar bastante então você tem que ver o que você quer ver se vale a pena pra você e ver se seu objetivo é esse se você quiser a espiritualidade está trazendo uma pessoa muito boa pra você ou você já conhece ou você está conhecendo coloque 3 vezes o número 7 nos comentários a palavra ativar ative a energia da pombogira dama da noite na sua vida para que ela possa concretizar todos os seus sonhos todos os seus objetivos vou revelar pra você as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa ok? vamos lá primeira letra a letra U segunda letra a letra Y terceira letra a letra D quarta letra a letra M quinta letra a letra S e a sexta letra a letra E do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa que vai trazer amor felicidade pra sua vida lembrando se a letra da pessoa não saiu não tem importância não quer dizer que não seja pra você é uma tiragem generalizada pra muitas pessoas mas aceito que a espiritualidade tá trazendo pra você tá bom? compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixa o seu like um beijo do seu noivo no coração de cada pessoa que tá vendo esse vídeo acredite nos seus sonhos acredite nos seus objetivos que você vai ter tudo aquilo que você merece isso eu te garanto porque a espiritualidade ajuda e você vai ser ajudado você é uma vencedora um vencedor um beijo a todos que você vai ter e aí Obrigado.